Eu trouxe para vocês nada muito elaborado, mas assim, porque a minha tese, o que eu estou estudando nesse momento, não é isso, tá? Então assim, já adianto para vocês que eu estou indo numa direção de estudo para uma outra linha hoje, tá? Mas a área de rural e a área agrícola, a área de segurança ambiental mais propriamente dita foi e foi meu investimento de toda uma vida profissional e acadêmica, de uma certa forma, a minha experiência na minha dissertação de mestrado foi nessa área e então como eu acho que esse tema é um tema que a gente não pode deixar de fora no circuito de estudo, eu achei legal, provoquei isso no grupo, então eu resolvi fazer quais são as questões que eu acho que quando a gente está discutindo periferia, no meio urbano, a gente não poderia deixar de fora, né? Quando a gente trabalha na questão urbana, assim como a gente acha que a gente não pode deixar o rep de fora, a questão do planejamento, tá? Eu acho que a questão da agricultura também a gente não poderia estar deixando de fora, é por isso que eu trouxe essa provocação, tá? Existe aí, gente, uma contradição da própria questão da agricultura, né? Porque assim como a agricultura, ela foi quase que o surgimento da nossa civilização enquanto a possibilidade de encontro, porque a população, né? É, nós pensarmos, nós enquanto civilização, há mais de 10 mil anos, paramos de caçar e pescar, e pudemos parar, né? E planejar a nossa vida e a nossa produção enquanto sobrevivência. Quando a gente começou a dominar a produção, né? Foi aí que nós começamos a produzir, e aí, incrível que pareça, né? Foi justamente em países, né? Na China, na Índia, onde é o Iraque hoje, foram onde começou as primeiras produções humanas, né? Na Isoprotânia, né? Os lugares onde eles falam menos, né? Na África, os lugares menos avançados, né? No centro da América, é justamente onde começou as nossas civilizações, né? Esse conceito de civilização é muito relativo, né? Lá que a gente conseguiu começar os primeiros domínios da agricultura, já nasce numa contradição, porque a gente parou de caçar e pescar, então a gente começou a ter domínio sobre a agricultura, só que esse domínio já começa em si uma contradição. Por quê? Porque aquela visão que a gente tem, tá? De que a região agrícola é a região que não tem humanos, é justamente o contrário. É justamente por causa da agricultura é que passamos a ter a condensação de humanos, tá? Porque antes a gente não podia ter a integração de humanos. Então a agricultura, ela é o contrário do que se pensa, tá? Então a agricultura não é o lugar do não humano. A agricultura é o lugar do humano. Porque foi por causa da agricultura que nós podemos ter, na história humana, a agregação de pessoas, tá? Não o contrário. Então, porque antes o ser humano era, a espécie humana era dispersa, tá? A partir da agricultura ela pôde se adensar. Então a agricultura era muito mais uma integração do que uma expulsão. O que fez a expulsão foi o processo de desenvolvimento da agricultura que expulsou. A agricultura em si, ela agrega, tá? Então isso é um primeiro ponto importante, porque a gente tem uma visão, tá? Também deturpada da agricultura. Também do processo, do sistema como ele é atual, assim como do processo urbano. Então a agricultura também ela é, tá? A agregadora, tá? Um outro ponto, que ao ser agregadora, ela também, ela vive uma contradição, porque ela agregou e ao desenvolver a agregação, ela também criou modelos de agregação que passaram a não preservar mais o solo, passou a não ser conservador. Então aquilo que não era agregador, tá? Que seria o quê? O modelo de extrativismo, o modelo de pegar a produção mais natural, que seria o da caça, mas não essa caça, né? A caça mais natural, seria o modelo mais natural, mais orgânico hoje. Tanto é que a gente vive a contradição do extrativismo versus a produção extensa. Então a agricultura em si, ela tem as suas contradições de origem. Então nós não podemos tratar mais a agricultura, que seria o exemplo do mundo rural versus o urbano, tá? Uma outra questão importante é que a agricultura, gente, ela não é só o rural, não é uma região só da agricultura. O mundo rural hoje, ele conega várias outras economias, tá? A economia do turismo, a economia de outras formas. Então, o mundo rural, eu já estou passando para o próximo ponto, é diverso, não é o mundo só da agricultura, tá? A outra questão é a questão da produção, tá? Nós sabemos, né, que a produção, ela depende de vários fatores. Então se a gente tem um mundo urbano, o mundo urbano precisa de se alimentar. Então aonde se alimenta? Então a gente, né, que vive correndo da chuva, e a chuva é muito ruim para o urbano, porque a chuva traz enchente, traz problemas, né, urbano. Se não tiver chuva, nós não nos alimentamos. Então existe uma contradição aí, tá? Da questão climática, que a gente, esse fator a gente tem que resolver, né? Se para de chover, a gente para de se alimentar também. Então a chuva é boa para o campo, né? Então a questão do urbano não pode ser afastada do rural, se não a gente para de comer, tá? Então, esses três pontos aqui que eu queria trabalhar. A outra questão é a cultura alimentar, né? Do mesmo jeito que essa discussão da agricultura, né, ela é contraditória, a questão da cultura alimentar também é, porque a gente traz com ela toda uma cultura, toda uma memória alimentar, que aí a gente vai se perdendo nesse desenvolvimento. Então o que que é novo, o que que não é novo, tá? O que que é estimulado a gente a se alimentar hoje, é muito menos, tá? Aquilo que traz saúde para nós e muito mais aquilo que gera lucro, né? E ao gerar lucro, traz doença, aumenta a necessidade de remédio, gera tudo aquilo que nos obriga a fazer com que a cidade tenha mais hospitais, tenha mais farmácias, tenha mais outras questões, tá? Que também tem que ser planejadas. Então toda a relação com o alimento também influencia na cidade, tá? A outra questão é que as pessoas que vão para a cidade, elas não estão longe da sua trajetória, da sua memória alimentar, né? Então ela vai para a cidade e ela é influenciada por todo esse leque, né, de novidade, mas ela tem toda a sua trajetória anterior. Agora, o chique é comer a coxinha, o chique é comer o refrigerante, não mais o suco, né? Que os seus avós comiam, não mais a grelha, né? Que, né, que a gente se alimentava. Agora a gente tem que comer a batata palha, a batata frita, né? Não mais a batata cozida. Então isso tudo influencia o quê? Em vários outros processos que o urbano traz para a gente. Que é ficar mais bem de casa, que é não fazer ginástica, que é andar de carro, né? Que é não locomover, que é ir atrás da obesidade, vários outros fatores, tá? Então está tudo muito relacionado. E aí trabalha com a questão até do êxito de se reconhecer naquele lugar urbano, tá? Essas são as questões. Então isso aqui eu já falei, né? Na questão de homem, essa transição gradual. E, por fim, gente, trazendo para o Brasil, a agricultura no Brasil, a gente tem que ver que 70% dela, do que a gente come lá, é produzido por um agricultor familiar. Então nós temos uma outra contradição, um modelo da agricultura no país que eu estou tratando aqui, é que 70% daquilo que a gente consome é produzido por um agricultor familiar. sendo que a maior extensão de terra, a maior produção dos alimentos lá, sabe? É para o grande agricultor, né? Todo o investimento no Brasil é para a agricultura de exportação. Então nós temos uma contradição entre o grande e o pequeno, sendo que a gente depende, o urbano depende é do agricultor familiar. Só que o país está todo envolvido, todo o balanço comercial para o exterior. E aí vamos passar para o urbano, né? Qual que é a realidade? Primeiro, acho que a gente tem que começar a quebrar um pouco o outro mito que a gente tem na nossa cabeça, que o Brasil é um país urbano. Eu tenho dúvidas, sabe? Se o Brasil é um país urbano, eu acho que o Brasil, nós temos 57% da população brasileira que vive em municípios, em 317 municípios, que são aqueles com mais de 100 mil habitantes. Só que nós temos 5.570 municípios. E esses outros municípios, né? Quem são? Onde estão? Então, nós temos quase metade da população brasileira que vive, mais da metade da população realmente vive no meio urbano, tá? E o resto do Brasil? Ele é um urbano? Né? Nós temos 17 municípios brasileiros que têm a população acima de um milhão. quer dizer, são 17 municípios. E nós temos 46 municípios com 500 mil habitantes, que concentra 31,2% da população. E, por outro lado, nós temos 68,4 municípios brasileiros que possuem até 20 mil habitantes. Quer dizer, nós temos quase 70% da população, gente, que tem 20 mil habitantes. Quer dizer, quase não, desculpa. Municípios. Unidades, né? Municípios, unidades, né? Que tem o quê? 15% da população. Então, quer dizer, nós temos muita gente, muito município que tem menos de 20 mil habitantes. Né? Então, não sei se o Brasil é tão urbano assim, sabe? Então, ou nós não estamos olhando o Brasil como um todo. Aí, se a gente pegar aqui, né, nesse mapa aqui do IBGE, com mais de 100 mil habitantes, tá? São esses municípios. E o resto? Brasil. Então, esse é o Brasil. Esses são os municípios que têm, sim, até, né, mais, desculpa, mais de 100 mil habitantes. Quer dizer, o resto é o Brasil. Né? A outra, esse aqui é mais de 300 mil, né? Que ainda fica mais concentrado aí. Uma outra, tá? Ah, e aqui, gente, eu venho colocando que é mais ou menos os mesmos dados, tá? Que totaliza, eu vou pular, que eu queria, só que 60% dos municípios tem até 10 mil habitantes, tá? Eu estava querendo só colocar essa questão do rural e do urbano, para a gente começar a avançar para chegar no urbano, tá? Tem um, tem um, que é esse dado aqui, tá? São as boas, os verdes são as metrópoles e o azul são as alas. Eu quero só agora, e agora voltando para o tema nosso aqui, como que eu vejo, tá? Que a gente poderia trabalhar um pouco essa questão das periferias no urbano, baseado na experiência que eu analisei, pesquisei, que é, que seria importante a gente puxar, assim. Primeiro, tem alguns conceitos que eu acho que é importante, tá? Que é a questão da própria segurança alimentar, né? A segurança alimentar é um conceito que a gente escuta muito, e a gente acha que, para uns é uma coisa, para outros é outra, e a gente não tem um pouco a, 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 a... Como é que foi a evolução desse conceito? Esse conceito, ele começa a ser debatido no mundo a partir da Segunda Guerra Mundial, tá? Ele vem muito no sentido, tá? De guerra mesmo, tá? Então, os países que tinham garantia de alimentação em períodos de guerra, eles tinham como enfrentar, né, o, 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 o exército inimigo, então, ter alimento, os coloca numa vantagem perante o inimigo, então, esse conceito, ele vem muito forte, realmente, em períodos de guerra, principalmente aqui na Europa, principalmente não, na Europa, e aí, com isso, é, logo depois da guerra, os países começam a se preocupar com a questão do abastecimento alimentar, tá? E aí, esse conceito ficou muito voltado com a questão do abastecimento mesmo. Então, os países começaram a produzir para estocar, para eles não ficarem vulneráveis. E vocês veem o seguinte, toda estratégia de guerra é para cortar a manutenção de alimento do inimigo, porque é, 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 soldado com fome não faz guerra, né? Né, como nós aqui, nós temos que parar rapidinho, ali mesmo aqui, nós estamos todos com saco vazio, nós vamos ter que parar esse debate aqui, nós não conseguimos conversar mais nada, nós estamos com fome, né? Então, assim, tem uma coisa, estratégia aí, é que deixar o inimigo com fome e ele morre, né? Não precisa nem matar ele com arma, não, porque ele já fica fraco. Então, é, essa é uma estratégia de guerra. Então, esse conceito, ele veio muito nessa questão da segurança nacional. Então, logo depois, de, 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 em 70, tá? É, se começou a trabalhar com a questão, já tinham produzido alimentos suficientes, quer dizer, já tinha sido questionada a questão do Maltos, que nós não tínhamos produção de alimentos suficientes, quer dizer, a população ia crescer mais do que a capacidade de produção no mundo, isso se acabou, né? Foi, foi mostrado, né? Que tinha produção o suficiente, aí nós temos correntes atuais, né? Até a Martinha, você coloca claramente aí que foi provado que nós tínhamos produção de alimentos suficientes, por vendo muito mais o acesso da população ao alimento. Só que na década de 70, nós temos uma grande crise do petróleo, né? E aí, começa realmente a faltar alimento. E aí, esse conceito, ele é todo reestruturado, nós tivemos a Revolução Verde, que começa a jogar inseticida no mundo inteiro, tá? E aí, no Brasil, principalmente, é expulso o nome do campo, tá? Através do maquinário, mecânicas e tal, e aí amplia-se muito mais a questão do inchaço da cidade, né? E aí vem todo um trabalho. E esse conceito vai se rebondonando e vai trabalhando com outras questões, com a questão nutricional. Então, não basta só ter comida, se essa comida não for adequada, se essa comida não for balanceada, tá? Se você não adianta só comer batata, porque você não vai ter saúde, tá? Então, ela tem que ser adequada à sua condição de vida, ela vai ter que ser adequada à sua idade, tá? Então, se você é neném, você tem uma determinada necessidade, se você é idoso, você tem outra necessidade, se você é um trabalhador braçal, você vai gastar mais calorias, se você é um intelectual, você vai trabalhar com outros tipos de vitamina, e por aí fora. Então, o conceito, ele é muito mais amplo, tá? Ele trabalha todo o seu bem-estar de acordo com a sua necessidade. Então, essa capacidade, tá? Do estado de bem-estar, tá? Para garantir a segurança alimentar, é que o conceito de segurança alimentar e nutricional, ele traz nos dias de hoje, tá? E para isso, gente, ele também não pode, também, acabar com a capacidade do solo, tá? Para as futuras gerações. Então, ele está muito relacionado com a sustentabilidade também. E aí, com as futuras gerações. Ele está relacionado também com o direito humano à alimentação adequada, tá? E aí, por que, gente? Quando a gente fala, tá? Que... Aí eu vou dar dois exemplos. Por que direito humano à alimentação? Não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Por que que não é a mesma coisa? Quando a gente fala que uma pessoa presa, tá? Uma pessoa que está presa, ela tem direito à alimentação independente do qualquer tipo de crime que ela cometeu, ela tem direito à alimentação. Então, o alimento não pode ser tratado como punição. Então, se a pessoa pode ser o maior criminoso do mundo, ela tem direito à alimentação e ponto. Tá? Então, essa história de deixar de comer, de ficar, utilizar o alimento como castigo, não pode existir. Tá? Então, isso é um exemplo concreto. E as pessoas acham que tem a alimentação direito, mas pode deixar, comer frio, deixar quentinha ou ruim nas cadeias, ser uma alimentação de péssima qualidade. Então, a gente vê muitos companheiros, muitas pessoas, nós falamos, não, mas a comida na cadeia é muito boa. Tem que ser. Por que não? Mas não é um direito humano? Mas não é, não. É, mas não é, né? Mas eu estou falando assim. Deveria ser, né? Como a alimentação escolar, deveria ser também período de greve. A greve dos professores, existe greve dos professores, os meninos têm que ter direito a comer. Não é direito? Então, entendeu? Então, existe umas contradições. Então, quando a gente trata a alimentação como direito, a gente tem que tratar nessas condições. E aí, os nossos companheiros greve dos professores não tratam dessa forma. Então, eu dou um exemplo, tá? A outra é a questão da soberania alimentar. A soberania alimentar, gente, ela é o quê? É garantir, e aí tem a ver com a questão das periferias, é garantir que as pessoas, elas possam comer de acordo com o seu, a sua, o seu, o povo define como é a sua estratégia. Com o seu próprio, a sua própria soberania. Esse conceito, ele veio no encontro no Fórum Mundial de Soberania Alimentar em Cuba, tá? Em 2002, e ela é, de fato, o que define a liberdade dos povos de definir o quê? que vai se alimentar, tá? Dito esses conceitos que são importantes, eu vou passar por uma experiência que começou em Belo Horizonte, começou não. Uma das experiências que começou em BH, que é o Belo Horizonte, é uma, para quem não é do Brasil, é a capital de Minas Gerais, que é no centro do Brasil, não, daquele tamanho todo, não é, tá? É mais próximo do Rio, o São Paulo e tal, mas, para nós, sudestinos, achando que é o centro, mas não é, mas é porque não é praia, não tem praia, e aí, então, essas experiências começaram mais ou menos no início da década de 90, tá? Nós tivemos algumas experiências bem-sucedidas, mais progressistas no Brasil na década de 90, e que essas experiências serviram de subsídios para depois ir para uma política nacional de segurança alimentar e nutricional, que se transformaram depois no fome zero, e foi experiências bem-sucedidas que o Brasil teve no governo Lula, tá? O caso de Belo Horizonte, por que eu acho que ele foi um caso emblemático? Porque ele pegou, tá? Três linhas de ação no município que era metropolitano, tá? Primeiro, Belo Horizonte, tá? Esse foi o caso que eu acabei estudando no meu mestrado. Belo Horizonte é uma cidade totalmente urbana, tá? Então, 90% da cidade é urbana, não tem área verde, tá? Sem área verde, não tem área verde, mas não tem nenhuma produção, tá? Então, uma cidade é um município pequeno, sem espaço de produção. E aí, o que aconteceu? Foi criada uma linha toda para consumo alimentar, direito a consumo alimentar, tá? Para alimentação de creches, asilos e alimentação escolar. Nesse período, não tinha nenhuma política nacional. Eu não vou contar a política, tá? Para eu não ficar contando a política em si e vou ir para o ponto que interessa a relação dessa política com a periferia, tá bom? Porque eu acho que é o que vai dar link com o papo aqui, tá? Então, a gente teve várias políticas de apoio alimentar. Então, foi alimentação de creches. Primeiro, as pessoas lá em Belo Horizonte, no início da década de 90, as pessoas no Brasil passavam muita fome, tá? Muita fome. Nós tínhamos o quê? 70%. Nós tínhamos regiões em Belo Horizonte que nós tínhamos 70 por mil taxa de mortalidade infantil, tá? Tínhamos 38% de desnutrição infantil em BH. Nós tínhamos regiões lá onde as pessoas comiam sopa de papelão, tá? Não era diferente de Moçambique, tá? Então, comiam sopa de papelão, que é o quê? Por que que sopa de papelão é boa, gente? Porque é celulose. Celulose é... Ela é boa pra matar a fome. Né? Então, você come... Se você estiver passando fome um dia, gente, eles comem sopa de papelão, porque tu morre. Tá? Então, o povo é sábio. Então, eles comiam sopa de papelão. Eles guardavam gato pra comer final de semana. Tá? Então, eu vi isso. Tá? Então, essa é a realidade. Então, nós fomos pesar e medir os meninos, fazer todo o processo e fazer parceria com a saúde lá pra fazer as farinhas enriquecidas, as multipisturas e tal. Então, foi feito todo um trabalho, tá? Pra sensibilizar os programas com o centro de saúde, os programas com as creches, porque os meninos de 0 a 6 anos precisavam alimentar. Eles não tinham. Por quê? As creches sempre pegaram alimento doados. Os meninos podem comer resto. Era resto de ceasa, resto de sacolão, resto, né? E também, a alimentação escolar era 13 centes na época, tá? De 20, de 10, mais de, desde... Não. Era congelado. Tá? Então, foi municipalizado esse recurso. O que tem, gente, nesse período todo? O que é que eu quero? O que é que eu quero dizer? Eu não quero contar o resto. O que é que é importante? Onde são esses equipamentos? Na periferia. Tá? Onde estão as escolas públicas, as creches e os centros de saúde? Qual a relação dos equipamentos sociais com a periferia? Tá? Esses equipamentos com a relação com a população, né? Muitas vezes é o único espaço, o único lugar que o povo tem acesso, que o povo pode estar, que o povo pode se relacionar, né? E qual é esse equipamento? São muitas vezes sucateados, são muitas vezes mal cuidados, são muitas vezes, né? E nós, planejadores, que trabalhamos, os pesquisadores trabalham com aquilo de uma outra forma. Então, qual a relação desses equipamentos no planejamento urbano, né? Cuidado desse lugar, que é o que a gente trabalhou lá. Então, o que eu vi na pesquisa, separando aqui, os pontos de atendimento. Eu cruzei os dados do mapa de vulnerabilidade social de Belo Horizonte, quer dizer, quanto mais escuro, tá? O mapa, quanto mais vermelho o mapa, mais vulnerável a região, tá? E foi cruzando com os mapas, com os asilos, creches, tá? Centros de meninos com trajetória de rua. E a gente viu que, de fato, quanto mais próximo da periferia, mais a gente tinha a relação. Quer dizer, os equipamentos principais estavam, de fato, nas periferias. Então, a relação da periferia com esses equipamentos é direta. Quer dizer, os programas, eles cumpriram as missões, eles têm essa relação direta, mas esse olhar da periferia para os equipamentos, nem sempre... Então, para colocar... Se você for fazer uma pesquisa posterior, tá? Será que são os lugares onde que tem mais... Qual é a disputa de pessoal para ficar? Possivelmente, nos centros, nos servidores públicos querem ficar mais aqui. Então, tem todo um processo para ser desenvolvido aqui, tá? E aí vai. Aqui é os equipamentos... Ah, tá. Esse ponto aqui é muito interessante, tá? Esse aqui já são os projetos de... Que é uma outra coisa. Os projetos de comercialização, tá? Projetos de comercialização de alimento, Quando é subsidiado, vale a pena você usar as correntes de ônibus, tá? Por quê? Porque as pessoas não estão lá no final de semana, durante a semana. Muitas delas estão procurando emprego, estão indo no... Então, se você colocar esses pontos de abastecimento alimentar, tá? Nos pontos de... Nas linhas, né? Nos correias, correntes de transporte público, você pode ser mais eficiente que colocar um ponto na periferia. Então, nem sempre o equipamento... Você tem que... Porque as pessoas têm mania, muitos aí, os políticos gostam de inaugurar, tá? Então, eles vêm e constroem um equipamento enorme aqui na periferia e fica lá que equipamento sucateado. Então, por exemplo, tem que ser relacionado o equipamento ao serviço que o equipamento presta. Então, esse era o equipamento extremamente importante, que era levar alimentos, tá? Que a gente... Era uma parceria privada, iniciativa pública e privada, tá? Onde que a gente fazia a cotação do preço, tá? O preço era o seguinte... A pessoa... A pessoa... O comerciante vendia até aquele preço. O que ele ganhava? Ele ganhava era na quantidade. Quanto mais quantidade ele vendia, mais barato ficava. Só que ele não podia passar daquele preço, então ele tinha que vender em quantidade. Se ele colocasse o equipamento durante a semana que não tinha ninguém, ele não vendia nada. Então, o que a gente fez? A gente ofereceu os pontos centrais onde que tinha corrente de comércio de transporte coletivo, que ele vendia a semana inteira e nos finais de semana, pelo menos uma vez, né? Eles tinham que estar na periferia sábado e domingo. Então, uma vez por semana ele estava no sábado e domingo lá e durante a semana aqui. Então, ele conseguia fazer isso. Então, os equipamentos não podem ser... Tem que estar na periferia, que é uma ideia que a gente tem também, né? Então, tem que estar na periferia. Não, depende. Pode estar no centro, desde que esteja em pontos estratégicos no centro, para atender aquele público, tá? É uma ideia também que a gente tem de periferia. Muitos equipamentos públicos são equivocadamente inaugurados na periferia. E não atende. Pode ser inaugurados em algum lugar, sem estratégia, para três, quatro bairros, tá? Outra, esse também é um ponto social que eu já falei. E aí, gente, aqui eu vou brincando com esses mapas, tá? Por fim, tá? Para a gente ir terminando, eu trago para vocês, depois dessa experiência, o que está agora, em 2017, tá? Depois disso, isso foi, eu acabei essa pesquisa em 2000, tá? Espera aí, eu peguei, eu peguei de 93 a 99, tá? Depois disso, nós tivemos o quê? A política nacional de segurança alimentar, agricultura urbana ser estimulada pelo fome zero, e tal. E ficou uma semente, né? Graças a Deus, pode ser... Ah, não, peraí, que tem um mapinha aqui bonitinho para vocês verem, peraí. Que é esse aqui, ó. Isso aqui foram as práticas agroecológicas, tá? Isso aqui foram as práticas agroecológicas que a gente fez em todas as periferias, tá? Que é o quê? Associar assentamento, tá? Com agroecologia, tá? E por quê? Porque muitos, em Belo Horizonte, gente, né? Que nós temos desastre agora, é sentado, tá? Em morro, né? Então, nós temos muito problema de segurar. Segura a terra, segura a terra, não cai, tá? Então, a gente tem que fazer constantemente manutenção daquelas morros. Então, fazer manutenção daqueles morros com agricultura, com produção perene, é muito importante, tá? Então, foi feito vários, e aí essas sementes deram frutos, tá? Depois de 20 anos, 30, 20 anos, né? 20 anos, o que é que nós temos? Aqui esse mapa, a gente mostra agora, em 2017, Aqui são os municípios da região metropolitana, tá? Várias iniciativas, eu vou pegar só um exemplo, a agricultura urbana, tá? Que eu acho que são vários projetos, tá? Que nasceram de agricultura urbana, tá? Nós temos hoje um centro lá, junto com o FMG, que é um projeto, como é, que chama de agricultura urbana, que desenvolve metodologias nessa linha, tá? Que trabalha. Eu trouxe aqui, só para vocês ilustrar, para terminar a minha fala, Aqui é uma horta comunitária no aglomerado da Serra, de Belo Horizonte. O aglomerado da Serra é a maior favela de Belo Horizonte, né? E aí, aí dá aquela ideia da agricultura como unidade, né? Aqui é um assentamento da reforma agrária, uma das coisas que a gente tem, né? Lá na Nova União, uma das coisas que a gente tem também desses assentamentos rurais é a pouca perspectiva, né? Que as pessoas que estão em assentamento, e tem produção que é mais rápida, você pode estar trabalhando. Tem esse observar, que é um projeto, que é um centro de vivência agroecológico, que já fazia parte daquele projeto, tá? E que agora, isso aqui é uma favela, que é uma vila, né? Uma favela em Belo Horizonte, tomada pela droga, tá? E que ela, hoje, ela convive, é um centro de vivência agroecológica, que além de produção de muda para a comunidade, trabalha também com um teatro, que discute um pouco a questão da educação alimentar, educação de horta, é uma alternativa, né? Não é barato, não é uma coisa cara, tá? Isso aqui é muito interessante, isso aqui é uma ocupação, uma ocupação dandara, tá? Uma ocupação de Belo Horizonte de resistência, tá? Isso aqui é uma das últimas áreas verdes de Belo Horizonte, tá? E aí tem a ocupação, e junto com a ocupação, a gente começou a desenvolver, tá? Quintais produtivos, porque aí você começa a trazer verde para a região, né? E aí sempre, gente, nessa ocupação, sempre tem gente começar a lidar com o povo lá do rural, tá? E as doninhas começam a produzir ervinha, e a da ervinha vai, e aí vai a couve, vai... E aí a possibilidade, tá? De plantar em primeiro e tal é muito maior, e aí você cria um ambiente mais propício. Aqui também é no conjunto Ribeiro de Abreu, tá? Em Belo Horizonte. Ah! E aí a gente começou a criar as feiras, tá? Que é a feira Terra Livre, que é uma relação disso tudo para vender final de semana em Belo Horizonte. Porque aí essa é uma feira orgânica, que chama Terra Livre. No princípio não tinha essa questão orgânica tão forte, aí isso foi crescendo, né? Isso agora está pegando, tá? E por fim, gente, eu queria acabar com essa imagem, tá? Essa aqui é uma associação de agricultores biodinâmicos da Serra do Alamoça. Para quem não sabe, o Alamoça em Brintec, do lado, de Brumadinho. A lama não correu para cá, correu para lá, tá? Mas é a mesma serra, do lado, do lado, tá? E que Brumadinho foi criado, tá? Então, eu queria agradecer e falar tchau para vocês. Até a volta. Obrigada. 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 Obrigada.